Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu E hoje eu vim trazer um vídeo que vocês gostam muito Eu trouxe porque vocês me pedem Fazia bastante tempo que eu não gravava Que é um vídeo de comprinhas Eu trouxe coisas, gente, não pense que isso aqui Ah, eu comprei de ontem pra hoje Isso aqui é coisas de hoje até de Um mês e meio atrás, dois meses Porque realmente fazia bastante tempo que eu não trazia Então eu achei legal Reunir tudo pra mostrar pra vocês Aqui tem coisas tipo De livro até Massinha, tem bastante Roupa, tem umas coisas de papelaria E eu espero muito que vocês gostem Mas antes de eu começar Eu quero dar um recadinho pra vocês Quando eu gravo Esse tipo de vídeo Ah, seja de comprinhas, seja de coisas Que eu recebi de algum lugar, seja Coisas tipo Eu tenho acho que dois vídeos de celular aqui no canal Quando eu troquei e vocês pediram pra eu trazer Vocês tem, não em geral A minoria Tem algumas pessoas que tem Tem o costume de dizer que Ai Ai, eu tô me achando Ai, eu sou fútil Ai, não sei Não é porque a pessoa compra uma coisa nova Que ela é fútil Não é porque a pessoa tem uma conquista Que ela é não sei o que Eu já queria deixar um Falar uma coisa pra vocês Que eu tô querendo falar há bastante tempo Da história dos vídeos do celular Eu queria deixar claro Tem um celular que eu ganhei Que foi o 5S Eu acho que foi em 2015 Final de 2015 Começo de 2016 Dois celulares que eu tive Eu comprei com o meu dinheiro Pra quem não sabe Eu já vendi cookies Que eu fazia A minha avó me ajudava Eu já vendi isso Eu guardava todo o dinheiro Já ganhei dinheiro aqui com o meu canal Todas essas coisas Eu economizei E comprava coisas que eu queria Eu queria deixar claro pra vocês Que não é porque a pessoa conseguiu uma coisa Você não sabe como a pessoa conseguiu aquilo Pra uma coisa Você consegue Você pode economizar Você pode fazer de vários jeitos Eu queria deixar isso claro pra vocês Mas agora vamos pro vídeo A primeira coisa que eu vou mostrar Vai ser esse livro aqui Esse livro é A Extraordinária Garota Chamada Estrela Eu comprei ele Por causa da escola Porque tem prova de livro na minha escola Em produção de texto E eu escolhi esse Tinha duas opções Um recado Extraordinário É Fala sobre uma menina estrela Tem vários vídeos no Youtube De resenha desse livro Então é só pra vocês procurarem Resenha E o nome do livro Tá bom? É muito legal Eu indico bastante pra vocês A próxima coisa que eu vou mostrar É este tênis aqui Ele é um Puma Mas eu não sei o modelo dele Não é o da Rihanna Ele tem uma história Esse tênis Meu pai Que ia me dar um tênis novo Porque é meu super style Que eu sempre uso Todo dia Faz mais de um ano que eu comprei Uso todo dia Tá detonadaço Tá todo riscado já Enfim E aí meu pai Falou que eu precisava comprar um tênis novo Daí a gente foi ver E a gente achou esse E foi o que eu mais amei Ele tava com um preço bem legal Porque eu acho que era o último da loja Ele é rosinha Da Puma Plataforma Eu queria bastante Um desse estilo E é isso Ele é bem bonito E eu fui semana retrasada Pra Curitiba Com as minhas amigas E aí a gente foi na Forever E eu comprei quatro coisas Eu vou mostrar pra vocês Eu comprei Esse casaquinho Tava com várias coisas legais Ele é tipo uma linha Bem bom E aqui né Fica fechadinho E ele é tipo cropped Bem bonitinho E ele é bem quentinho Achei que valeu super a pena Eu ter comprado Ele é um verde musgo A segunda coisa que eu comprei Foi esse casaco Eu quase só comprei casaco Aqui ó Também lá da Forever Combridão E ele é bem peludinho Acho que dá pra vocês verem Ele é uma delícia Simplesmente Eu queria desenfatizar isso Ele é muito bom Comprei este moletom Que eu adorei Eu tava na falta de moletom E nessa viagem Já compensei minha cota de casaco Todas essas coisinhas São da Forever Ele tá escrito Los Angeles Aqui no aranjinha E ele é um azul Meio cropped Também ó Outra A última coisa que eu comprei Nessa viagem Lá na Forever Foi esse cropped Ele não é bem cropped Ele é um Tomara que caia Ele fica assim E ele não fica Muito a barriga de fora E tá escrito Too bad Too bad Ele podia ser um pouquinho mais justo Então eu vou mandar costurando E essa semana Esse final de semana Que foi agora Um final de semana Depois de eu ter ido pra Curitiba No aniversário da Marina Com as minhas amigas Eu voltei pra Curitiba Saí numa apresentação de dança Da minha prima E daí eu fiquei na casa Da minha tia E dos meus primos Que eles moram lá E daí eu fui no Forever De novo Com a minha mãe Dessa vez E comprei mais algumas coisas Eu comprei um vestido Gente eu tava precisando De um vestidinho assim Mais soltinho Só pra sair Botar mais o que tinha por cima Comprei esse moletomzinho Vocês viram que eu comprei Muito casaco né Ó Ele é preto Cropped Quase todos os moletomz Que eu comprei E não cropped E ele é bom Que ele combina Com quase tudo Eu tinha Eu ia comprar ele Quando eu fui com as minhas amigas E daí eu desisti E comprei quando eu fui Com esta calça Gente ela é bem larguinha Só que ela tá um pouco Larga em mim Então minha mãe também Vou mandar na costureira Só vai diminuir tipo assim Isso foi o que eu comprei Nas minhas duas idas A Curitiba Agora Este corta-vendo aqui Ó Que ele é da marca Atelier Sibeli Sibeli Fiori Brand É uma amiga da minha mãe Que fez Que essa marca é dela E olha que topíssimo Tá escrito Take me to the mountains Ignorem a pronúncia Esse lente Daí ele aqui tem Um strequinho rosinha Dá pra abrir ó E ele é muito bom Tipo Dá pra ir pra escola Por baixo do moletom Pra eles E ele é bem bom Ele combina com várias coisas Aqui atrás também tá assim Tem um capuzinho Bem top E esta blusa Que é da loja Da amiga da minha mãe Também Que eu mostrei Naquele vídeo Montando looks Ó Tá escrito Arizona Bem bonitinho Eu já mostrei aqui Mas como eu não comprei Faz tanto tempo Achei que eu deveria Mostrar de novo Porque é excelente Essa blusa Essas foram Todas as coisas De roupa Que eu comprei Gente lembrando Foi uns dois meses Tudo isso Entendeu Agora de papelaria Não comprei muita coisa Infelizmente Comprei Quatro canetas E essa aqui já é véia Mas eu queria fazer Uma comparação com vocês Minha tia querida Amada Me deu de presente Essas quatro canetas Beijo Titi A Pigma Micron 05 Ela tem uma ponta Muito fininha Na verdade não é tão fininha Mas ela é parecida Com uma estabilo Só que na minha opinião Pra escrever É melhor E como eu voltei Escrevi em script Eu não escrevo Mais cursiva Não sei porquê Ela é ótima E essas três aqui São brush pens Da Koi E pra quem não sabe O que é brush pens São canetas Que tem a ponta Pincel Assim Isso é o que dá Pra fazer leathering Que é Tipo uma técnica Eu vou deixar Uma foto aí Pra vocês E é bem legal Eu comprei A ver de água A roxa E a rosa Ela é mais clara Que isso Mas dessas duas marcas Isso foi que eu comprei De papelaria Eu também queria saber Se vocês querem Que eu faça Tipo um study vlog Aqui no canal E coisas relacionadas A papelaria Porque eu não mostro aqui Mas faz muita parte Do meu dia a dia Porque eu estudo Eu faço resumo Essas coisas Então se vocês quiserem Pode ser o próximo vídeo Aqui do canal A próxima coisa Não tem nada a ver Com o resto das coisas Que eu mostrei Que é Massa de EVA Pra quem não sabe Acho que vocês Talvez não saibam Isso aqui é tipo Uma massinha pula-pula É tipo uma clay Aquelas que põem slime E essa aqui Eu ganhei no encontrinho Que teve em Floripa De uma seguidora De duas na verdade A Leninha E a Belinha Acho que era Elas são irmãs Bem fofas lá De Floripa E olha isso Gente É muito bom Vocês não tem noção Estica muito E tipo É parecido com uma Butter slime Só que é mais uma textura De massinha pula-pula Não sei É incrível Daí eu comprei Essas aqui Em uma lojinha de R$1,99 Foi R$5,99 É bem mais barato Que a massinha pula-pula E tem a rosa A branca E a azul Só que na loja Tem marrom Tem preto Tem várias cores Então gente Isso foram as coisas Que eu comprei Que eu ganhei Da minha tia Enfim E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve aqui embaixo No canal Não se esquece De dar like Me segue em todas Minhas redes sociais Eu posto bastante stories Bastante foto lá no Insta Que é a Malu Altman Todas minhas redes sociais São Malu Altman Me sigam no YouTube Também Todas minhas redes Me sigam E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijão Comentem qual vídeo Vocês querem Se vocês querem Se vocês gostam Desse tipo de vídeo E é isso Beijão Amo vocês E eu vou postar Bastante nas férias Viu E é isso Tchau.